Fala lá, fazia de mim, fazia de pegar de novo Fala lá, fazia de pegar de novo Fala lá, fazia de pegar de novo Fala lá, do ar latim pese amar os produtos do céu Fala lá, fazia de pegar de novo O que fala amor de mim vai sempre pegar de novo O que não dá do meu amor de essa expressão Eu tô brigando tão mal, é essa, muda, muda dela Hoje vai ser uma noite, é uma terra Hoje vai ser uma noite, é uma terra Eu tô brigando tão mal, é essa, muda, muda dela Tira a mão da minha cintura e deixa eu rebolar Quando o grave bater eu vou sentar, tu vai gamar Toma cuidado novinho pra não se apegar Se apaixonou vai se atrasar Porque eu não quero compromisso, eu não posso me apaixonar Eu sou bandido e não namoro Só vou te usar e depois de lá Eu tô correndo de lá, se nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Eu tô correndo de lá, se nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Eu tô correndo de lá, se nós é coração fechado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado De copão cheio na mão, curtindo o baile lotado Agora foi certo, agora o Gabriel partiu de fora, Gabriel A letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra Então sarra Então A Essa E E A E E E E E E E